Quatro homens foram presos depois que a polícia descobriu dois desmanches de veículos em São Paulo. Em um deles, havia cerca de 15 mil peças desmontadas de carros de luxo roubados. O galpão na zona sul da capital paulista escondia milhares de peças. Portas, capôs, bancos, rodas, pneus. Tudo retirado de veículos de luxo e com pouco uso. É muita, 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 muita coisa. Os policiais vigiaram o local durante seis dias. Vinte motores foram encontrados. Pelo menos oito são de veículos roubados. Isso aí é moto grande. É lá de roubo. Dois motores já estavam sem os números de identificação. Já está raspado. Você vê a marca que está no chaveiro ali. Como sempre acontece, o dono do depósito não estava. Dois homens que trabalhavam no local foram presos por receptação de produto roubado. Segundo a polícia, os carros não eram desmontados aqui. Além da quantidade, a organização chamou a atenção dos investigadores. O local funcionava há seis meses. No andar de baixo do galpão, os investigadores encontraram todas essas peças. É impossível saber exatamente quantas são. Mas a estimativa da polícia é que sejam mais de 15 mil. Essa daqui, por exemplo, é um catalisador de um carro importado. Só ela vale quatro mil reais. No depósito ainda foram encontradas placas de veículos em branco e até máquinas usadas para fazer a marcação. Tudo original, segundo o delegado-geral Oswaldo Nico Gonçalves, em entrevista à repórter Mônica Simões. Eles fazem a placa, eles trocam o carro e mudam, mudam a identidade visual. Olha aqui, eles têm as prensas, eles fazem a placa diferente aqui. Você dá um número, fala o número que você quer, põe aqui e não consta nada. O que ninguém explicou até agora é como essas máquinas vieram parar aqui. Em outra ação, a polícia civil estourou mais um desmanche, especializado em caminhões, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O local funcionava como uma funilaria de fachada. Dois homens foram presos. Ele levava o seu caminhão batido, alguém roubava ou furtava um caminhão equivalente e ele fazia o transplante.